Se você fuma ou convive com fumantes, tome cuidado. Segundo estudos, a audição é prejudicada por componentes do cigarro. Eles estreitam os pequenos vasos sanguíneos responsáveis por levar sangue e oxigênio a um importante órgão do ouvido, a cóclea. Sem oxigênio, este órgão começa a morrer, causando a perda auditiva. Legenda Adriana Zanotto